Olá Cap! Hoje a gente está aqui para gravar a caneta mágica. A gente estava querendo fazer esse vídeo faz um tempo, porque é bem legal. A caneta é expo. É a marca. Chama Drive Away Phone. Tem todas essas cores. Tem rosa, tem vermelho, tem verde, tem rosa, tem roxo, preto, laranja, roxo, rosa, verde, vermelho, azul e preto. Marrom. A gente vai fazer um desenho só para ver no teste. A gente vai mostrar a máscara dessa caneta. Então vem com a gente. É um cachorro. Não. Tá bom? Não. 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 Porque é um cachorro. Acho que, foi isso aí! Pronto, corpinho grande, segurando. As gotinhas não levantam, tem que soprar, tem que soprar ela, as gotinhas ficaram. Agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu. Não adianta fazer essas pintinhas que não resolve, gente. Você tem que fazer o traço mais firme já, Ni. Destruiu o boneco. Destruiu. Você destruiu, viu? Pode fazer o Mickey agora? Agora vamos fazer o outro então. O pessoal, a gente vai fazer o outro. Vamos fazer outro desenho? A gente já testou, então agora vamos fazer outro desenho. Porque é o da Nicole, ó. Mas agora eu vou conseguir. Então vem comigo. Um salto no coração. Pronto. Vou passar baixo. Uou! Não tô Eu vou tirar só um paciente Não Só um pouquinho de bateria Só pra lá Destruiu o coração Será que vai sair, Nicole? É a última vez, Nicole Por que você não saiu? Saiu É só o laranja Nicole, eu acho que não pinta direito Já é Posso? Vai lá, vai lá Já é, né? Só pra ver se ele sai Eu vou surpreender Não vai Não vai Vai sair 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 Pessoal vamos fazer mais uma chance para ver se o da Nicole funciona, porque tudo que ela fez não funcionou. Então vamos fazer de novo. Última chance da Nicole. Agora faz. Vou copiar a massa de soco. Pelo menos vocês três tem que sair algum de vocês. Pronto. Espero que um saia. A maçã. Olha o Fred. A Lu. Nicole está reprovada. Nicole está desce. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Para. Eu não saio. Não saio. Espera. Eu não saio. 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 Traz com o dedo, traz com o dedo Não rela nela, na água Não guarda, ela está em tudo Ela vem com o meu cotinho nas melandinhas Ela está aqui É a única coisa que eu tenho para me divertir Só dois meus funcionaram E nem um da Nicole que chegou Para mim essa caneta não é nada de mágica Para mim ela é tudo de mágica O segredo é você não pintar muito forte Porque daí não sai O segredo é você pintar bem fraco Nem muito forte, nem muito fraco Para finalizar, a gente vai escrever o nosso 9 Então vem comigo Saber que esse daqui vai sair e cortar esse daqui E vai parecer Vasmin Agora que eu pensei que esse daqui vai ser junto Vai parecer Vasmin Não parecia Vasmin Olha, e assim Acho que foi muito fraco Acho que você botou muito forte a água Tem que ser devagar, já falei O bolinho saiu Põe mais água Eu tô com medo Peraí, nenê, nenê, nenê Peraí, nenê, nenê, nenê E não esqueça de se inscrever no canal Então, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau